Então já que tá todo mundo de bem com a vida, é pra tremer o chão galera! A vida é dura, só pra quem é mole, mas quem tem coragem e fé, não se engole! Acreditar em nunca desistir, solte a voz e cante forte pra todo mundo te ouvir! A vida é dura, só pra quem é mole, mas quem tem coragem e fé, não se engole! Acreditar em nunca desistir, solte a voz e cante forte pra todo mundo te ouvir! De bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida! Sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando, assim vou levando a vida! De bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida! Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando, assim vou levando a vida! De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, de bem com a vida Sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando Assim vou levando a vida A vida é dura só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé não se engole Acreditar e nunca desistir Solte a voz e cante forte pra todo mundo te ouvir A vida é dura só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé não se engole Acreditar e nunca desistir Solte a voz e cante forte pra todo mundo te ouvir De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, de bem com a vida Sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando Assim vou levando a vida De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, de bem com a vida Sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando Assim vou levando a vida De bem com a vida, de bem com a vida E aí